Após 35 dias sem registros de homicídio na cidade, um jovem de 16 anos foi assassinado. O crime aconteceu na rua Carangola, bairro Santo Antônio, por volta das 10 horas da noite de sexta-feira, 5 de agosto. Conforme consta no boletim de ocorrência, o adolescente foi encontrado caído dentro de casa após levar três tiros. Ele foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os dois suspeitos de terem matado a tiros o adolescente de 16 anos, Lucas Daniel Paixão, foram presos em flagrante pela polícia militar. De acordo com informações do delegado que apura o caso, esses mesmos dois autores teriam tentado matar o Lucas numa outra oportunidade. Desta vez, a motivação do crime pode ter sido ocasionada por conta de dívida de drogas. Os dois suspeitos, Júlio César do Carmo Tomaz, 22 anos, e Davidson de Souza Pereira, 19, estão com a prisão preventiva decretada. O delegado deve concluir as investigações em 10 dias. Na ação rápida da polícia militar, eles capturaram dois suspeitos, que teriam um deles pilotado motocicleta e o outro teria efetuado os disparos. Um desses suspeitos já teria efetuado um disparo contra essa mesma vítima no ano passado. Segundo eles, na época, teriam feito uma roleta russa e disparado contra esse adolescente. Na época foi feito um inquérito, que foi concluído e enviado à justiça. E agora, tanto por essa desavença quanto a uma possível notícia de envolvimento de tráfico ainda não confirmada, eles teriam praticado esse homicídio. As pessoas foram presas em flagrante, a justiça converteu o flagrante na prisão preventiva, e agora, em 10 dias, o enquete será concluído para a oitiva das demais testemunhas e levantamento de outros elementos de informação necessários para a conclusão, para a verificação se foram eles, se realmente, se teve a participação de mais alguém ou alguma outra informação que interessa à ação penal posteriormente.